Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Como já é tradicional aqui no canal e aproveitando a atual data FIFA, no vídeo de hoje o Gol de Canela traz para vocês os casos de alguns jogadores que conseguiram trocar de seleção agora em 2023. Confere só! O primeiro caso do nosso vídeo envolve uma jovem promessa finlandesa que recentemente voltou a defender as cores do seu país após uma rápida troca de seleção. Nascido na Finlândia em março de 2003, o centroavante Agon Sadko desde muito cedo sempre foi tratado como uma grande promessa lá no futebol do seu país. Revelado profissionalmente pelo Clube 04, o time reserva do Helsinki, ele, entre 2020 e 2022, passou por basicamente todas as seleções de base da Finlândia e nos últimos meses até já vinha sendo observado pela comissão técnica do time principal, principalmente após se destacar com a camisa do Honka na temporada passada, onde marcou 17 gols em 38 jogos. Mas, eis que em novembro do ano passado, para a surpresa de muitos, Sadko desistiu de esperar uma vaga na Finlândia e aceitou o convite para jogar pela seleção principal do Kosovo, país no qual tem ligações familiares. No geral, pela equipe Kosovová, ele fez dois amistosos ainda naquele mês de novembro. Um empate em 2x2 contra a Armênia e um outro em 1x1 contra as Ilhas Farrell. Porém, por conta da implantação da emenda Munir, que flexibilizou as regras para mudança de seleções, principalmente para jogadores com menos de 23 anos, em dezembro do ano passado, ele voltou atrás e comunicou à Associação de Futebol da Finlândia o seu interesse de defender mais uma vez o seu país natal. Logo no último mês de janeiro, Sadko apareceu na convocação da seleção principal da Finlândia e participou de dois amistosos. Uma derrota para a Suécia por 2x0 e outra para a Estônia por 1x0. Recém-contratado pelo Rosenborg, da Noruega, o atacante também integrou nas últimas datas FIFA o time sub-23 da Finlândia. O caso do atacante francês Kailé Auver é sem dúvidas um dos mais curiosos desse vídeo. Afinal, com apenas 19 anos, ele já jogou por quatro seleções diferentes ao longo da carreira e só agora em 2023 é que aparentemente tomou uma decisão definitiva. Fruto de uma união entre um guadalupeano e uma trinitária, Auver nasceu na França, mas ainda criança se mudou para os Estados Unidos e por lá iniciou sua trajetória na base do Kansas City. Depois, em 2017, o jovem atacante se mudou com a família para Guadalupe e após destacar no futebol local, acabou sendo levado para a base do Lille da França. E pouco tempo depois disso, começou sua trajetória como andarilho de seleções. Primeiro, em 2020, fez alguns amistosos pela seleção sub-17 dos Estados Unidos. Um ano depois, foi a vez de integrar as convocações da França sub-17. De volta aos Estados Unidos por conta da pandemia e já sem espaço nas seleções anteriores, em janeiro desse ano, Auver participou de um amistoso com a seleção principal de Saint-Martin, um departamento ultramarino francês que tem como técnico o próprio pai do jogador. E por fim, no último mês de março, o atacante foi convidado para integrar as convocações da seleção principal de Trinidad e Tobago. Até agora, Auver tem cinco jogos pela nova seleção. Meio atacante nascido no México, Alejandro Zenderras, foi outro que precisou tomar agora em 2023 uma decisão definitiva sobre qual seleção iria defender ao longo da carreira. Na verdade, ele foi praticamente obrigado pela FIFA a fazer isso. Bom, vamos lá. Criado nos Estados Unidos, Zenderras iniciou sua trajetória por seleções em 2013, quando tinha apenas 15 anos. Na oportunidade, ele fez uma série de jogos pelas equipes sub-15 e sub-17 norte-americana. Já a partir de 2017, pouco tempo depois de retornar ao México para defender as cores dos chivas, o meio atacante resolveu defender as cores do seu país natal mesmo. E no geral, além de participações e amistosos com as equipes sub-21 e sub-23, chegou a somar dois jogos pelo time mexicano principal. Esses jogos, que também foram amistosos, aconteceram entre 2020 e 2021 contra Equador e Guatemala. Porém, após uma imposição da FIFA, Zenderras precisou parar de servir o México. Isso porque, segundo o órgão máximo do futebol mundial, o jogador não formalizou a sua troca de seleção. Ou seja, ele teria que ter comunicado oficialmente à FIFA o desejo de trocar a seleção norte-americana pela mexicana. E como isso não aconteceu, ele, no papel, seguiu sendo um jogador elegível para a seleção dos Estados Unidos. Diante, então, de tamanha polêmica que até resultou na anulação dos resultados desses dois amistosos feitos pelo México, Zenderras aceitou voltar a ser um atleta norte-americano e, agora, em 2023, recebeu suas primeiras oportunidades na seleção principal. O meio atacante, que hoje tem 25 anos e segue ligado ao América do México, tem três jogos e um gol com a camisa dos Estados Unidos. Mas nem tudo são flores para os Estados Unidos. Recentemente, o país perdeu um lateral para a seleção da Guatemala. Nascido no Novo México, Aaron Herrera passou toda a sua vida nos Estados Unidos. E, ao longo da carreira, sempre defendeu as cores de clubes que disputavam competições locais. Entre 2015 e 2021, o lateral direito acumulou uma série de convocações para as seleções norte-americanas de base. Aliás, em 2017, fez parte do grupo que chegou às quartas de final da Copa do Mundo Sub-20. Porém, ao perceber que não teria chances na seleção principal, Herrera, que é filho de um guatemalteco, aceitou agora, no último mês de junho, uma convocação para representar Guatemala. Aos 26 anos, o lateral, que atualmente está ligado ao Montreal do Canadá, está no grupo que hoje, dia 25 de junho, entra em campo em um amistoso contra os Estados Unidos. E, no próximo dia 18, vai disputar um outro amistoso contra a Venezuela. E, para finalizar, vamos falar de um caso que ainda não foi concretizado, mas vale a pena destacar. Recém-anunciado como novo reforço da Roma, o meia-francês José Hossein Aouar, comunicou no último mês de março à Federação Argelina de Futebol o seu desejo de defender as cores do país africano. Nascido na França e formado no Lyon, Aouar tem só 24 anos e, ao longo da carreira, passou por praticamente todas as seleções de base do seu país. Inclusive, disputou duas Eurocopas Sub-21, uma em 2019 e outra em 2021. Além disso, em 2020, foi chamado para um amistoso da seleção principal contra a Ucrânia, vencido por 7 a 1. Todavia, ao passar esses últimos anos esquecido nas convocações, Aouar resolveu recorrer aos laços familiares e optou agora por defender as cores da Argélia. Ainda não houve a primeira convocação, mas o jogador até já publicou em suas redes sociais uma foto com a camisa da seleção com a legenda Viva a Argélia. O que você acha sobre troca de seleções? Você acha que a FIFA deveria ser mais rigorosa nesse assunto? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri